Que Deus abençoe, queridos irmãos, já estamos de volta mais uma vez com todos vocês para aclamarmos a Deus na grande campanha Jesus Entra na Minha Casa. A pergunta que eu faço para você agora, você precisa que Jesus venha entrar na sua casa? Você precisa que Jesus venha fazer parte da história de vida que você está vivendo? Você precisa da mudança de Deus na sua vida? Você necessita do agir de Deus na sua família? Quantas pessoas estão enfrentando grandes batalhas na área familiar? São muitas pessoas que estão enfrentando grandes desafios na área familiar. Jesus vai entrar na sua casa, ele vai mudar a situação de vida que vocês estão vivendo e além de tudo isso, vai responder o seu grande clamor. Jesus, ele diz na sua própria palavra que Zaqueu desejou encontrar com Jesus. Olha que coisa impressionante, hein? Zaqueu, ele foi em busca de Jesus, subiu em uma figueira, ficou aguardando o momento de Jesus passar enquanto Jesus não passou, Zaqueu não desceu de lá. O que Zaqueu não esperava é que naquele dia Jesus, é, o próprio Jesus iria marcar aquele dia como um encontro com Zaqueu. Naquele dia, Zaqueu não estava esperando que Jesus pudesse se hospedar na sua casa. A Bíblia diz que Jesus naquele exato momento, ele virou para Zaqueu, encontrando Zaqueu naquela figueira que ninguém havia falado nada para Jesus que Zaqueu estava ali, Jesus foi até o encontro de Zaqueu e disse desce de pressa porque hoje me convém pousar em sua casa. Que palavra tremenda, que coisa tremenda. Você não está sozinho neste grande desafio, não, 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 não. Jesus está com você. Nesta guerra familiar, Jesus está com você. Nesta batalha familiar, Jesus está com você. Eu tenho certeza que através desta oração, Jesus vai fazer uma obra completa no meio da sua família. Jesus vai fazer uma obra completa no ambiente onde você vive. Jesus vai fazer uma obra completa e você vai enxergar a mão de Deus trabalhando e pelejando por você. Jesus diz na sua própria palavra, queridos irmãos, vinde a mim, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu tenho certeza que neste exato momento, a mão do Todo-Poderoso estendida já está para fazer um grande milagre na sua vida. Eu gostaria que você neste momento já compartilhasse esta oração. Marque os teus amigos, envie agora mesmo nos grupos de WhatsApp da sua família e fala para eles, Vamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. Uma casa que tem a presença de Jesus é uma casa abençoada. Uma casa que tem a presença de Jesus é uma casa transformada. Uma casa que tem a presença de Jesus, irmãos, é algo, podemos dizer assim, uma diferença muito grande começa a acontecer. Porque o próprio Jesus deixou na sua palavra, dizendo, E outra vez vereis a diferença do que serve e o que não serve. Olha que coisa tremenda, está vendo? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, as pessoas diziam, Como pode? Como pode? Como pode um homem falando que é justo, dizendo que é o Filho de Deus, entrar na casa de um pecador? Como pode isto acontecer? Parece que estou vendo naquele exato momento as pessoas questionando, perguntando, e Jesus mais do que lhe presta respondendo, dizendo, Eu vim para os que estão perdidos, eu não vim para o justo, eu não vim para trazer a palavra para o justo, não. Eu vim para aqueles que estão, aqueles que estão precisando de uma mudança na sua vida. Olha, ouvintes, olha, queridos irmãos, que palavra. Jesus, naquele exato momento, começou a mencionar, mencionar a palavra, anunciando ao coração de Zaqueu, ao coração do público ali presente, Jesus não estava olhando para as pessoas que estavam ali, com o olhar de chacota, e perguntando acerca do perdão, mas Zaqueu é um cobrador de imposto, Zaqueu é isso, Zaqueu é aquilo, Jesus não está perguntando que vida que você está vivendo, ele está dizendo que depois que ele entrar na sua casa, sua vida não será mais a mesma. Depois que ele entrar na sua casa, a história de vida que você está vivendo, ela vai mudar da noite para o dia. Depois que Jesus entrar na sua casa, pode ficar tranquilo, que os teus olhos contemplarão uma mudança extraordinária acontecendo. Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus produziu mudança na vida de Zaqueu, que Zaqueu chegou a um ponto dizendo, mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo quatro vezes mais. Olha que coisa impressionante, a entrada de Jesus na vida de alguém, e neste momento eu quero orar por você. Eu posso orar por você? Eu posso orar pela sua casa, pela sua família? Eu te pergunto agora, já deixou o seu joinha? Já deixou? Então deixa o seu joinha, já se inscreve no canal agora mesmo, isso porque eu vou estar fazendo constantemente esta oração, Jesus entra na minha casa e a oração da saúde. Essa semana o Senhor colocou no meu coração, este propósito de pelejar pelas famílias, essas discussões que existem dentro da sua casa vai cair por terra, essas guerras que existem no ambiente familiar vai cair por terra através desta oração. Você conhece famílias que estão em grandes atritos? Você conhece casais que estão em grandes atritos? Então compartilhe agora, você conhece pessoas que na área sentimental, ela não consegue ter uma mudança na história da vida dela? Então compartilhe agora mesmo, porque eu quero apresentar a vida de todos. Deus abençoe a nossa irmã Luciene Xavier, Rick Domingues, Sulamita Mendonça, Ana Clara, Deus abençoe também Pedro Luiz, Deus abençoe também Luciana Xavier, Gabi Ramos, Deus abençoe, Divina também, Deus abençoe, Bittencourt, Deus abençoe, mais uma pessoa aqui falando, pastor eu preciso muito de um milagre, Leia Vieira, também a nossa irmã Lília Assis, Deus abençoe, Adriana Marçal também nos acompanhando, Deus abençoe, pode enviar, vamos lá, todo mundo enviando agora o seu pedido, Jesus entra na minha casa, compartilhe, já deixa o seu like, que eu vou orar por você, coloca aí a cidade, a cidade que você está nos acompanhando neste momento, coloca aí a cidade que você está nos acompanhando neste momento, porque você vai compartilhar agora nos grupos de WhatsApp, todo mundo vai se inscrever, porque todos os dias nós temos oração, palavra aqui no canal para abençoar a sua vida, e abençoar outras vidas também, quantas pessoas em momentos difíceis da sua vida, achando que é o fim da sua vida, Jesus está trazendo uma resposta para você agora, através da oração, você vai ver a mudança acontecendo na sua vida e na vida da sua família, vamos compartilhando, vamos compartilhando, vamos compartilhando, Sulamita de Rio Claros, Luciana, Dourados, quem mais? Vamos lá, aqui Magé, Rio de Janeiro, Leia, isso, muitas pessoas de vários estados, a Lília está dizendo, e o pai está internado, Jesus vai entrar na saúde dele, nossa irmã Rosilene, Salvador, Bahia, Raquel Pita também pedindo oração, aqui do Rio de Janeiro, Cris Vieira também, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul nos acompanhando, Minas Gerais, Lagoa Santa, que bênção do Senhor Jesus, Bananal São Paulo, Pedro Luiz, Elisângela também nos acompanhando, Julieta, isso, vai colocando a região que você é, vai colocando agora, porque eu tenho certeza, que Deus vai dar vitória, Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha nos acompanhando, meu Deus, quantas pessoas, vamos compartilhando, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, clamar juntamente comigo, Jesus, entra na minha casa, você quer que Jesus, entra na sua casa? depois que ele entrar, a situação vai mudar, depois que ele entrar, tudo vai ser transformado, pelo poder da palavra, do nosso Deus, preparados? Vamos falar com Deus? Vamos orar neste momento? Vamos suplicar a Deus neste momento? Porque eu tenho certeza, que através da oração, Deus vai garantir, um grande milagre, para a sua vida, e para a vida da sua querida, e amada família, desperta a sua fé, ore comigo agora, pega aí agora, os seus pedidos de oração, e vamos interceder, porque eu tenho certeza, que milagres, e mais milagres, nós ouviremos, pessoas relatando, pessoas contando, que foram agraciados, pelo poder do nosso Deus, você que está me acompanhando, neste momento, prepare a sua fé, porque agora é o momento, de você alcançar, uma grande bênção, das mãos do nosso Deus, eu sou o Senhor Moe Cristo, pastor Rivairo Silva, estou aqui, intercedendo, pela sua casa, pela sua família, diariamente, nós estamos aqui, orando por vocês, diariamente, e eu tenho certeza, que quando, a mão de Deus, ela toca, não tem doença, que resista, vamos lá, você que está me acompanhando, compartilhe agora, compartilhe, compartilhe agora, porque eu tenho certeza, que muitas pessoas, serão agraciadas, pelo poder do nosso Deus, igreja, Deus e amor, em oração, pela sua família, pastores, em oração, pela sua família, e neste momento, eu quero orar por você, eu quero interceder por você, vamos falar com Deus, momento de clamarmos a Deus, momento de falarmos com Deus, e eu tenho certeza, que o braço forte do meu Deus, vai trazer mudanças, para a sua vida, você daí, eu daqui, vamos unir a nossa fé, em um só propósito, porque é somente Deus, que pode, fazer coisas grandes, acontecer, através, da oração, momento de oração, momento de clamarmos a Deus, maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou, mais uma vez, na tua presença, meu Pai, clamando com milhares, e milhares de vidas, meu Deus, que estão, necessitando, de uma grande, resposta do Senhor, como diz, a tua palavra, meu Pai, chegai-vos a mim, e eu também, chegarei a vós, meu Deus, quantas famílias, que neste exato momento, estão necessitando, de um milagre, meu Pai, das mãos do Senhor, como diz, a tua palavra, meu Pai, eleva os meus olhos, para os montes, de onde virá, o meu socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que criou os céus, e que criou a terra, meu Deus, é neste momento, de oração, que eu me coloco, meu Pai, na tua presença, para clamar, com vidas, para clamar, meu Deus, com esta família, para clamar, com os filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, meu Pai, meu Deus, esta guerra, no ambiente familiar, esta batalha, meu Pai, que existe, no ambiente familiar, meu Pai, é a tua palavra, meu Deus, que vai se cumprir, o que uniu Deus, não separa o homem, entra, meu Deus, agora, nesta casa, entra, meu Deus, agora, neste lar, Senhor, vai transformando, a situação de vida, que esta pessoa, está vivendo, meu Pai, meu Deus, o Senhor, é Deus, que conhece, meu Pai, o homem de dentro, por a fora, é o Senhor, que conhece, é o Senhor, que sonda, e neste momento, de oração, meu Pai, nós estamos, te pedindo, nós estamos, clamando, ao Deus, que fez os céus, e a terra, ao Deus, que muda, a situação, de vida, do homem, ao Deus, que ajuda, o caído, a se levantar, ajuda, meu Deus, agora, esta família, meu Pai, a voltar, a viver, uma vida, abençoada, ajuda, meu Pai, esta pessoa, Senhor, que está, meu Deus, neste momento, necessitando, de uma resposta, do Senhor, ó, meu Deus, que coisa tremenda, é o poder, da oração, ó, eu me uno, com esta família, meu Pai, eu me uno, com esta mulher, eu me uno, com este homem, agora, através, da oração, Senhor, para clamar, interceder, apresentar, meu Pai, são vidas, meu Deus, preciosas, aos Teus olhos, são vidas, meu Pai, que estão, neste exato momento, em uma grande guerra, em uma grande batalha, meu Pai, meu Deus, estão crendo, que nesta campanha, de oração, o Senhor, entrará, nesta casa, o Senhor, entrará, neste lar, o Senhor, entrará, para mudar, meu Pai, a situação, de vida, que esta mulher, está vivendo, transforma, meu Pai, este cativeiro, por completo, meu Pai, meu Deus, é discussões, diária, é brigas, diárias, meu Pai, meu Deus, esta família, não se entende mais, chegar em uma conclusão, que é melhor separar, do que permanecer unido, mas agora, nesta oração, meu Pai, este demônio, da separação, ele vai cair, por terra, este demônio, que atuava, dentro desta casa, dentro deste lar, meu Pai, ele tem que bater, em retirada, para que o Teu nome, venha a ser glorificado, meu Deus, não deixa, Senhor, esta família, ser acabada, não deixa, meu Pai, esta família, ser destruída, pelo inimigo, meu Pai, não deixa, Senhor, coloca, meu Deus, as Tuas mãos divinas, e defenda, meu Pai, a família, defenda, meu Pai, este casamento, Senhor, meu Deus, que coisa terrível, meu Pai, meu Deus, quando o marido, está distante, ela tem saudade, quando o marido, chega em casa, meu Deus, é um ódio, terrível, no coração, vai repreendendo, meu Pai, agora, Senhor, esta barreira, que existe, dentro deste lar, meu Pai, meu Deus, esta barreira, que existe, dentro desta família, meu Pai, meu Deus, vai destruindo, agora, esta barreira, maligna, meu Pai, esta barreira, satânica, que foi colocada, pelos demônios, meu Pai, meu Deus, é os demônios, lutando, é os demônios, pelejando, meu Pai, é os demônios, Senhor, que vão bater, em retirada, agora, através da oração, coloca, meu Deus, o Teu milagre, coloca, meu Deus, agora, esta grande bênção, do Senhor, dentro deste lar, para mudar, meu Pai, esta situação, de vida, meu Deus, e meu Pai, quantas pessoas, orando comigo, quantas pessoas, clamando, comigo, neste exato momento, meu Pai, meu Deus, ela sabe, Senhor, que a batalha, que ela está enfrentando, é espiritual, é o Senhor, que pode, meu Pai, repreender, este demônio, repreender, esta peste do inferno, esta praga maligna, meu Pai, que está lutando, de dia, e de noite, contra a vida, desta pessoa, meu Deus, o Senhor, é Deus, que faz, uma obra completa, acontecer, meu Pai, e é neste momento, meu Deus, que eu já estou vendo, pelos olhos da fé, o mal caindo, por terra, e o teu nome, sendo glorificado, atende, a nossa oração, atende, o nosso clamor, atende, meu Deus, a nossa súplica, que nós estamos fazendo, agora, que todo mal, bate em retirada, meu Pai, ajuda, Senhor, os teus servos, agora, ajuda, meu Deus, as tuas servas, ajuda, meu Pai, meu Deus, é crianças, orando pelos seus pais, porque não quer ver, a separação, oh, meu Deus, entra nesta casa, entra neste lar, meu Pai, entra, Senhor, agora, e faz o que o homem, não fez, meu Deus, quando o Senhor, entrou na casa, diz aquele, houve mudanças, extraordinárias, muda, meu Deus, agora, a trajetória, desta vida, muda, meu Deus, agora, a trajetória de vida, deste homem, a trajetória de vida, desta mulher, meu Pai, que está fazendo, neste momento, uma aliança, com o Senhor, oh, meu Pai, ajuda mesmo, Senhor, ajuda, Senhor, este povo, que clama, este povo, que se chama, pelo teu nome, este povo, meu Pai, que se humilha, perante ti, meu Deus, quantas pessoas, que estão, neste momento, não suportando, mas a luta diária, a guerra diária, meu Pai, meu Deus, estão clamando, porque sabe, que é somente, o Senhor, que pode, entrar nesta casa, entra, meu Pai, vai desfazendo, as obras do diabo, vai arrancando, meu Pai, esta peste do inferno, meu Deus, esta guerra, esta batalha, vai destruindo, meu Pai, agora, e vai colocando, teu grande milagre, conceda, meu Deus, esta bênção, oh, meu Deus, quantos pedidos, de oração, quantas pessoas, meu Pai, entrando, meu Deus, agora, e clamando, juntamente, comigo, oh, Deus, de poder, oh, Deus, de graça, oh, Deus, de maravilhas, ó, Deus, que não perde a guerra, oh, Deus, que não perde a batalha, coloca, meu Deus, as tuas mãos poderosas, agora, Senhor, e estende o teu grande milagre, estende a tua grande bênção, estende, Senhor, esta grande vitória, para a vida deste homem, para a vida desta mulher, meu Pai, meu Deus, ela já pensou, em a juntar tudo, meu Pai, embora, e não conta nada, para ninguém, mas agora, através da oração, eu já estou vendo, meu Pai, o inimigo caindo por terra, e o teu nome, sendo glorificado, entra, meu Deus, agora, faz uma obra, meu Deus, agora, transforma, meu Deus, agora, esta vida, por completo, meu Pai, e ordena, esta grande bênção, confirma, meu Deus, este milagre, libertando, transformando, e agindo, meu Pai, para a tua glória, Senhor, entra nesta casa, entra neste lar, entra, meu Deus, neste ambiente, entra, meu Deus, agora, e transforma, meu Pai, através da oração, confirma, esta grande bênção, em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, maravilhas de Deus, você que orou comigo, agora, creia no milagre, creia na grande bênção, do Senhor Jesus, eu já pude, contemplar, a mão de Deus, o braço forte, do meu Deus, trazendo, uma grande vitória, para você, e para a sua família, a família, que estava, preste, a se separar, não vai haver, separação, a família, que estava, enfrentando, uma grande batalha, Jesus me mostra, uma grande vitória, chegando na sua vida, agora, você não precisa, mais se lamentar, porque ainda hoje, você vai ter, um sinal grande, de Deus, na sua casa, no seu lar, e na sua família, eu vi a Deus, honrando famílias, eu vi a Deus, honrando, a sua fé, eu vi a Deus, transformando, a situação de vida, que você está vivendo, levante a sua cabeça, porque só tem um, que pode mudar, a situação de vida, que você está vivendo, o nome dele, é Jesus de Nazaré, não abaixe a tua cabeça, e não desista, da tua família, porque algo muito lindo, Deus me mostrava, ele fazendo, através desta oração, agora, vai compartilhando, vai se escrevendo, já deixando o seu like, porque eu via, a mão do todo poderoso, arrancando mágoas, eu via a mão do todo poderoso, arrancando enfermidades, eu via a mão do todo poderoso, trazendo perdão, eu via a mão do todo poderoso, trazendo livramento, eu via a mão do todo poderoso, mudando a situação, da sua vida, você vai ver, o meu Deus, me manda, deixar uma palavra, para você agora, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer, desperta a sua fé, e prepara, para viver, algo novo, Deus vai exaltar, a tua família, Deus vai honrar, a tua família, não precisa você se desesperar, não, 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 tua família não está nos planos do homem, tua família não vai fracassar, tua família está nos planos de Deus, e nos planos de Deus, pode se preparar, porque os teus olhos, contemplarão, milagres extraordinários, ei, meu querido irmão, desperta a sua fé, desperta a sua fé, e não abaixe a sua cabeça, porque é tempo de Deus agir, compartilhe, se inscreve no canal, deixa o seu like, se você está sendo agraciado, abençoado, compartilhe com outras pessoas, para que possam ser também, agraciado pela grande bênção, do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, sou o Senhor Mãe Cristo, pastor que vai ir, se você está sendo abençoado, e se esta oração, chegar, aos cinco mil pessoas, eu volto fazendo mais uma oração, em prol da sua vida, vamos lá então, compartilhando agora, está sendo uma bênção para você, se inscreve no canal, se inscreve no canal, porque todos os dias, nós temos transmissões, de cultos, para abençoar a sua vida, e todos os dias, nós temos uma oração, e em breve, levantarei um canal aqui, o canal da família Silva, aonde todos nós estaremos orando, pela sua família, se prepare, para você se inscrever no canal, família Silva, Deus abençoe, aquele abraço, que Deus guarde a sua vida, deixa o seu pedido de oração, que eu vou te incluir, eu te faço uma pergunta, posso te adotar, como meu filho na fé? Posso te adotar, como meu filho na fé? Então compartilhe, marque seus amigos, e ore comigo.